Música O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba promoveu o evento Trabalho Infantil Nós Também Combatemos, em referência ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Desembargadores, juízes, procuradores do trabalho e representantes de conselhos e organizações não governamentais participaram das discussões. O presidente do TRT, desembargador Paulo Maia Filho, dividiu mesa com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Eduardo Varandas, com a juíza do trabalho, Lilian Leal, e com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Wilson Quirino. O desembargador defendeu a competência da Justiça Trabalhista para julgar processos sobre o tema. De acordo com a OIT, que foi subscrita pelo Brasil, a competência é da Justiça do Trabalho, porque o trabalho infantil, como a expressão já identifica, é um trabalho, inclusive aquele que é sexual. Por isso que eu acho impróprio se designar prostituição infantil. Na verdade, é a exploração do trabalho sexual infantil. A juíza do trabalho, Maria Lilian Leal de Souza, também participou do debate. Ao lado do juiz da Vara da Infância e Juventude, de João Pessoa, Fabiano Moura de Moura, do presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Wilson Quirino, e da representante da ONG, Aipocha, Cleide Freire Medeiros. O evento foi promovido pela Assessoria de Gestão Estratégica, através do Núcleo do Processo de Qualidade do TRT. É a partir da união de pensamentos, a partir dessa discussão que se propõe, com a participação de atores tão significativos, como é o Tribunal do Trabalho da Paraíba, que nós conseguiremos avançar com dados mais satisfatórios, que nos leve a celebrar e festejar mais as conquistas. As pessoas precisam inovar, precisam procurar outras soluções além do processo penal. O Poder Judiciário e o Ministério Público precisam estar unidos em favor da dignidade da criança e do adolescente. A gente já começou essa semente, mas é preciso que ela se espalhe por todo o Brasil. E aqui na Paraíba, graças a Deus, essa semente já tem germinado, ainda não se tornou a árvore que nós gostaríamos, gerando milhares de frutos, mas certamente eu vejo boas luzes no futuro. O TRT da Paraíba é membro do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Na Paraíba, segundo dados do IBGE, são 69.269 crianças que trabalham entre 5 e 17 anos de idade. Eu tenho a sensação de que nós podemos avançar muito e de que nós vamos encontrar solução para a erradicação do trabalho infantil. Eu penso que a transversalidade entre os poderes é fundamental para solucionar essa questão e combater, sobretudo, a miséria, que é a fonte, a origem do trabalho infantil. Legenda Adriana Zanotto